E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Spark in Zero E galera, o Gohan criança foi anunciado pro jogo junto ao que aparenta ser uma estricame base Nós também temos o possível tema do próximo trailer, óbvio é baseado numa especulação Mas pega o que a Bandai falou e até a confirmação de que a V-Jump desse mês vai trazer mais confirmações Podendo ser esses dois que eu citei ou até mais personagens que eu acho que é o que faz muito mais sentido Enfim, né, começando aqui pelas screenshots, o Gohan criança foi anunciado, né Até curioso que é o primeiro Gohan que a gente vê, né, aparecendo nesse jogo aqui Nem é o adulto e tal, né, que seria uma versão mais atual dele Mas sim o criança vindo direto do Z, né, com uma renderização bem legal Apresentando os ataques que a gente já conhece do personagem Então, bacana que ele tá vindo aqui Há quem especula que o Gohan Beast e até o Piccolo Orange possam aparecer desde o jogo base Eu tenho ainda as minhas dúvidas, porque até então não confirmaram o Goku Ultra Extinto E até o Vegeta, né, Blue Evolution Mas ainda assim é uma possibilidade, né Eles têm esse material já, né, já foi apresentado nos jogos de videogame e tudo como o Zinoverse Então, teria muito sentido adicionar aqui, né Se não vão colocar é pra vender como DLC depois, que também teria um sucesso relativo Não acho que seria o caso ideal, né, porque em teoria eles podem colocar Mas é aquilo, é muito personagem confirmado Então, algumas coisas vão ficar pra Season Pass e DLCs Que esse jogo, obviamente, deve receber, né Pelo menos uma primeira temporada Imagino que o Spark em Zero deva ter, né Jogando os demais jogos da Bandai E até pegando o padrão de jogo de anime Até chutaria uma segunda Season, né Mesmo os jogos que não foram tão bem de venda Receberam uma temporada 2, pelo mínimo Enfim, tem também o Piccolo aparecendo aqui com o traje do Z Aí começou uma discussão se eles vão dividir a variação do Z e a do Super Eu acho isso possível Mas a questão da do Z ter diversas variantes, né Como se fosse o Goku do Z, né, que tem do início, né O mid, né, do meio que o pessoal até brinca E o final Aí eu já tenho as minhas dúvidas Mas faria sentido sim dividir Z e Super, pelo menos Mas acredito que ainda teria essa possibilidade de ser um Piccolo só Como estão fazendo com o próprio Mestre Kame, né Que a gente vai falar logo mais Vai ver que compilam tudo numa coisa só E você só vai mudar o traje, né Vai ser esperar pra ver No caso do Yanty aqui, sem grandes novidades Ele usando uma técnica Que é aquela de que ele consegue Meio que dar uma manipulada, né Nessa esfera de energia Fica bem legal aqui É interessante ver que tem um sombreamento especial Que eles andam colocando nos personagens E me lembra um pouco a época do Naruto Storm 4 Em termos de pegar feedback da galera E implementar no jogo, né Então tem melhorias gráficas acontecendo Vire e Mesh Então o que você vê num trailer Depois de outro trailer já não é aquela mesma coisa E as screenshots também refletem essa realidade, né Que é sempre muito bom E aqui o Mestre Kame Que tem um destaque interessante, né Primeiro porque Aparentemente ele tá na forma base, né Não naquela de poder total Que a gente viu no trailer anterior O próprio site cita esse poder total Como uma transformação Então já era esperado que ele teria uma versão base, né E aqui dá pra ver que ele tá com um traje do Dragon Ball Z Então pelo menos um traje alternativo ele deve ter, né Pra que você use essa variação Ao invés do Super, né Que seria muito bacana Então é um caso em que eu imagino que eles devem compilar o personagem numa coisa só E faz até bem mais sentido, né Do que outras variações Já que o Mestre Kame não apresenta tantas técnicas novas assim Eu também gostei do efeito, né Que eles colocaram de raio e tudo Esse até é um ataque que apareceu lá no Budokai Tenkaichi 3 Que eles acabaram representando Então vão ter, né Entre grandes aspas Essas remasterizações de habilidades, né Porque óbvio Ambos os jogos se baseiam no mangá Então Você vai ter essa coisa muito próxima, né O material original Mas ainda assim, né Tem referências visuais entre os jogos em si, né Pelo material base Seu mesmo Mas é legal ver ataques icônicos Sendo reprisados numa qualidade melhor, né Voltado pra geração atual É claro Agora o que é interessante aqui É que essa divulgação de imagens foi feita pela Bandai Lá no Bilibili Que pra quem não tá ligado É uma rede social próxima ao YouTube Só que ela é muito mais famosa no Oriente, né Pra cá tem versão global Mas a galera acaba não usando tanto E o que chama atenção É que eles perguntam para os fãs Qual que é o mestre discípulo que ressona melhor, né Os que tem uma maior interação entre si Um apego maior e tal Então sugerem uma temática Que pode ser do próximo trailer Eles andam adotando isso, né A gente viu até no poder versus velocidade Acho que faria sentido em termos de marketing A galera parece que já comprou essa ideia de especular, né Possíveis temáticas e tudo E o fato de eles estarem brincando um pouco mais com isso Ajuda porque não é Ah, personagens que necessariamente lutaram no anime Vão estar no trailer Às vezes são alguns mashups, né Algumas brincadeiras, situações What if, né E se acontecessem Então poderiam sim fazer Um trailer baseado na questão de mestre e aprendiz Faz sentido, mas também pode ser, né Que isso seja apenas uma interação de rede social, né Pegar um grupo ali de imagens E querer interagir com fãs naqueles momentos E não ser, né Algo voltado para a trailer em si, né Então, enfim Não ia me espantar se não fosse nada envolvendo o trailer Como eu mencionei Agora sobre a revista mensal e Jump O site oficial de Dragon Ball Ele costuma divulgar O que a revista vai trazer de novidades E para o Sparking já revelaram Que a gente vai ter Revelação de personagem lá, né Então eles vão mostrar As últimas confirmações, né Essas foram as palavras apresentadas aqui Então esperem mais personagens Durante a revista E julgando que a gente já viu Essas imagens aqui O Mestre Kami e o Gohan Devem ser esse foco Pode ser que sejam apenas eles? Pode até ser Mas a maioria da divulgação desse jogo Tá apostando em vários personagens Numa porrada só Tanto que na última Eles divulgaram 11 confirmações Então acredito que não vai ser apenas essa galera Mas sim Deve ter mais alguns personagens Aí pra dar uma ripada no pessoal Inclusive, né Com a Scam saindo Pode ser que o próximo trailer esteja perto Eu não duvido que saia esse mês Porque ele saiu bem próximo A Scam anterior Não demorou nem uma semana O trailer já estava disponível Mas poderiam segurar também Pro mês que vem Pra aproveitar, né O dia do Goku Ou o dia do Piccolo Porque teve É um certo marketing Envolvendo o dia do Sayajin Ali por parte da Bandai Não chegou a ser no dia em si Mas um dia depois No período parecido Mas eu acho que agora A gente vai ver Se realmente eles estão respeitando Essas datas do Feno de Dragon Ball Ou foi apenas uma coincidência Pode ter sido E o marketing não tem nada a ver com isso Mas, enfim, né Com a Scam vindo Acredito que não demora mais de mês Pra que a gente tenha um novo trailer Divulgando esse pessoal Então é isso, galera Confirmações bacanas aqui, né Meio conta-gotas Mas é normal Por screenshots, né Nem sempre vai ter grandes novidades Mas vocês ficam um pouco a par, né Do que que tá rolando Em relação ao Sparking Zero Óbvio, se não tá inscrito na segue Se inscreve Que aqui eu cubro vários jogos de anime E títulos orientais em geral Grande abraço e falou